Pessoal, qual a razão do vídeo que nós estamos gravando hoje? É falar do fim da campanha salarial, ela acabou mesmo agora. Por que a gente pode dizer que ela acabou? Porque os últimos sindicatos que estavam com o Banco do Brasil e Caixa Federal de greve nas assembleias de ontem acabaram por decidirem assinar os acordos aditivos, tanto do Banco do Brasil como da Caixa Federal. Agora fica uma outra discussão que tem que ser feita, né? E por isso nós estamos gravando esse vídeo. Eu sou o Paulo Tonon, canal do Sindicato dos Bancários de Bauru e Região, um canal diferente de luta e que merece a sua inscrição aqui. Temos duas discussões para ser feita. Primeiro, por que o Banco do Brasil e a Caixa Federal estão demorando 10 dias para pagar a PLR de quem não assinou os acordos coletivos? Tempo. Por que querem dar um castiguinho nos grevistas? É a única explicação, pessoal. A gente sempre faz uma analogia, por exemplo, da Caixa Federal, o que aconteceu com a gente quando a gente não assinou o acordo aditivo do saldo de Caixa de Bauru. O que a Caixa fez? A gente não assinou. Então, na teoria, era para quem está sem o acordo do saldo de Caixa, certo? Eles implementaram da mesma forma, com a desculpa do quê? A maioria das balas aceitaram. Então, não tem como deixar só você sem o saldo de Caixa. Percebe como é que funcionam as coisas? Quando é do interesse dos bancos, mesmo sem a gente ter assinado o acordo, eles implementam. Agora, quando é o bancário que fala, não, esse acordo está ruim, não quero, aí eles dão castigo. E tem como retalhar, né? No saldo de Caixa não tinha como retalhar. Agora, na PLR tem. Por quê? Porque hoje todo bancado depende da PLR para sobreviver. Por quê? Porque o nosso salário é uma porcaria. Nosso salário começa com um pouco mais de dois salários mínimos, o inicial dentro do banco. E das campanhas salarial, com aumento de 4,68. Por isso a gente está aqui gravando esse vídeo, para fazer esse questionamento e repudiar o Banco do Brasil e a Caixa Federal. Em pleno governo petista, que deveria ser o governo dos trabalhadores, dando castiguinha em grevistas. Dito isso, outra coisa que tem que ser dita a partir de agora é o que vai ser feito com os dias de greve? Porque a gente ainda não tem uma resposta, né? A CONTRAF, que não quis fazer greve, nem tocou no assunto na hora da assinatura do acordo. Por quê? Porque eles querem mais que os bancários onde fizeram greve também sejam castigados. Porque eles estão do lado do banqueiro. É o que a gente fala sempre, né? Eles se confundem, muitas vezes. E lembrando, né? A presidente do Banco do Brasil, que é toda parecida, né? A gente sabe de onde estamos falando. Sumiu nessa campanha, né? Nem o cheiro dela nós vimos. Inclusive por isso que ela está na capa desse vídeo, né? Pra ela ver se, pelo menos agora que acabou a campanha salarial, já que ela andou subida durante todo esse período, ela aparece de volta. Então, pessoal, qual que é a luta nossa agora? É pra que o Banco do Brasil e o Caixa Federal façam um programa ou de anistia, de ponto de greve, ou de reposição dessas horas. Mas não deixe os trabalhadores com esses dias descontados. Porque quem lutou por todos não merece ser punido. Vamos deixar um like aqui no vídeo? E o comentário? Vamos comentar aqui, ó. Se você ficou sem PLR, o que você está achando de ter um colega que fez greve e ter demorado 10 dias pra receber a PLR depois da assinatura. Vamos deixar tudo isso comentado aqui.